O mundo me envolve, a pessoa, as palavras, a quem me envolveu, pra escutar as suas tentadas, se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, mas a gente vê que a gente não vai partir, e se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, e se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, e se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, eu sei, nas nossas conversas demoradas, mas a gente vê que a gente não vai partir, e se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, e se mais um tempo, eu sei, nas nossas conversas demoradas, eu sei, nas nossas conversas demoradas, Amém. 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 Amém.